Olá, a semente foi plantada em 23 de setembro de 1909, passados sempre quatro anos, a pequena escola de aprendizes se transformou em Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia. O IFRN Centenário fomentou e acompanhou o desenvolvimento do Rio Grande do Norte e sempre moderno, se prepara para mais desafios com a abertura de três novos campos no Estado. No programa com a palavra educação deste mês, o nosso convidado é o professor Belchior de Oliveira Rocha, reitor do IFRN. Ele vai falar sobre as conquistas e os planos do Instituto para os próximos anos e eu espero você.